Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os sentidos do nosso corpo, na disciplina de ciências, vamos lá? Então, ao comermos uma maçã, nós podemos observar esse alimento, olhar ele, nós podemos tocar este alimento, podemos sentir o seu cheiro e também podemos sentir o seu sabor, o seu gosto. E também podemos observar se fazemos algum barulho ao mastigá-lo. Percebemos tudo isso com os órgãos dos nossos sentidos, vamos conhecer mais sobre eles? Temos cinco sentidos, são eles visão, tato, olfato, audição e gustação. Para cada sentido, nós temos um órgão no nosso corpo que é responsável. Os órgãos, então, responsáveis pelos sentidos são No sentido da visão, os olhos No sentido da audição, as orelhas No sentido da gustação, a língua No sentido do tato, a pele, nossa pele E no sentido do olfato, o nariz Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos nossos sentidos Então, o primeiro sentido que a gente vai estudar um pouquinho mais é o sentido da visão Como a Prô já falou, o órgão responsável pela visão são os olhos São com os olhos que nós podemos enxergar as coisas, enxergar as cores Podemos perceber se as coisas estão paradas, se elas estão se movimentando Podemos perceber se está perto, se está longe Então, este é o sentido da visão, que nos faz ver as coisas E o órgão responsável são os olhos O próximo sentido que vamos estudar é o sentido do tato Como a Prô já falou, o órgão responsável é a pele Mas é a pele de todo o nosso corpo Pode ser a pele da cabeça, a pele dos membros ou a pele do nosso tronco Porque o sentido do tato, o órgão responsável é a pele Então, pode ser de todo o nosso corpo Como o sentido do tato, nós podemos sentir se algo é frio ou se é quente Podemos sentir se é macio ou se é mais áspero Também com o sentido do tato, com a pele de todo o nosso corpo Nós podemos sentir algumas dores Como quando a gente corta um dedo A dor sentida na pele pode nos proteger do perigo Agora que nós já vimos sobre esses dois sentidos A visão e o tato A Prô vai sugerir uma prática Onde nós vamos poder perceber a importância desses sentidos Para essa prática, vocês irão precisar de uma caixa de sapatos E a ajuda de um adulto para ajudá-los na organização E também para brincar Então, escolhida a caixa de sapatos Vocês podem encapar Colocar um papel E depois recortar um círculo aqui na parte da frente Com a caixa pronta O adulto pode vendar os olhos de vocês Colocar uma venda E escolher alguns objetos Algumas coisas para colocar dentro da caixinha Com os olhos vendados Vocês irão colocar a mãozinha dentro E irão pegar algum objeto que o adulto colocou aqui E vocês vão tentar adivinhar que objeto que é Qual é o objeto É apenas com o sentido do tato Vocês irão tocar nele para tentar adivinhar E depois que vocês retirarem a mãozinha daqui de dentro Vocês poderão tirar a venda dos olhos E olhar usando o sentido da visão Para saber se vocês acertaram ou não Pode ser uma brincadeira bem divertida em família Oi gente Bom, vamos dar sequência Nas nossas atividades Aqui na página 6 E vamos conversar um pouquinho Sobre o sentido da audição A prova é ler para vocês As orelhas As orelhas são os órgãos da audição É pelo sentido da audição Que ouvimos as vozes As músicas Os barulhos Enfim Os sons que existem no ambiente Que sons vocês gostam de ouvir? Vocês gostam de ouvir Algum determinado tipo de música Música em volume mais alto Em volume mais baixo E tem algum barulho Que incomoda vocês? Agora Temos um desafio para você A prova é colocar Cinco sons diferentes E você vai tentar descobrir Aí na sua casa Quais sons são esses Vamos lá? E aí . . Você conseguiu descobrir quais sons eram aqueles? Cachorro, chuva, gato, relógio e telefone. Agora, a Pro tem uma outra sugestão de brincadeira para a gente estimular a audição. Você já ouviu falar de um telefone feito com fio e copos? Essa será a nossa prática, a construção de um telefone de brinquedo. Os materiais necessários são 2 copinhos descartáveis, 2 metros de barbante ou fio de nylon, tesoura com pontas arredondadas, 2 clips e uma caneta ou um lápis. Essa construção deve ser feita com a ajuda de um adulto. O primeiro passo é pegar os dois copos e pedir para o adulto fazer um furo no fundo de cada copo. Depois, pegue o barbante e o nylon e corte mais ou menos o tamanho de 2 metros. Depois, pegue o barbante e corte mais ou menos o furo no fundo de cada copo. E aí, quando a gente for brincar, nós vamos esticar o fio e a clips ajuda o barbante a não retirar. E aí, depois, pegue o barbante e corte mais ou menos o fio e 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 o fio. E aí, depois, pegue o barbante e corte mais ou menos o fio e 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 o fio. O nariz é o órgão do olfato. É pelo sentido do olfato que sentimos os cheiros. Ao chegar à sua casa e sentir um cheiro de bolo, você não precisa ver o bolo para saber que há um assando. O olfato também nos protege de alguns perigos, pois, por meio dele, sentimos o cheiro de alimentos estragados ou de substâncias perigosas. E o último sentido que vamos conversar na aula de hoje é o sentido da gustação. Você sabe qual é o órgão responsável pela gustação? O órgão responsável pela gustação é a nossa língua. Eu vou ler para vocês o que está escrito ali no nosso livro. A língua é o órgão da gustação. Os gostos como azedo, o amargo, o doce e o salgado são percebidos pelo sentido da gustação. Que tal fazer uma brincadeira com a sua família para testar o olfato e o paladar? Para brincar é fácil. Com a ajuda de um adulto, separe alimentos variados. Alimentos com gostos azedos, doces, amargos, salgados. Você pode estar separando também alguns produtos para estimular o olfato. Por exemplo, perfumes, repelentes, protetor solar, pó de café, entre outros. Reúna a sua família e vamos brincar. Para iniciar a brincadeira, vocês devem escolher uma pessoa para ficar com os olhos vendados. Vocês podem vendar os olhos com um tecido, uma camiseta, uma fronha. Ou até mesmo se vocês tiverem aquelas máscaras de dormir, também podem estar usando para vendar os olhos. Inicie a brincadeira estimulando o olfato. O olfato, dando os alimentos para essa pessoa que está com os olhos vendados cheirar, que ela sentiu os cheirinhos. Aqui a Proxaline separou repelente, protetor solar, perfume, pózinho de café, chocolate, limão e tangerina. Após o participante passar por toda essa experiência de cheirar esses alimentos, esses produtos, vocês podem estar marcando a pontuação de quantos acertos e quantos erros a pessoa teve. Após realizar a brincadeira do olfato, o participante deve partir para a próxima etapa, que é a etapa da gustação, onde o participante deverá adivinhar os alimentos que está comendo através do paladar. Além das sugestões e atividades práticas, vocês devem fazer os registros das páginas 7 e 8. E essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Tchau e até o nosso próximo encontro! Agora que aprendemos sobre os cinco sentidos, vamos ouvir uma música sobre eles. Vamos lá? Cinco sentidos Para te ajudar no dia-a-dia Cinco amigos Que cantam esta melodia O tato, a visão, o paladar e o olfato E com a audição Vamos dançar agora esta canção Cinco sentidos Para te ajudar no dia-a-dia Cinco amigos Que cantam esta melodia Para resultar E estarem todos afinados O mundo é o maestro dos sentidos coordenados Vamos cheirar o bolo que te tens no prato Cheirar chocolate É o sentido do olfato Vamos provar e descobrir o paladar A vida bem doce A vida bem doce Temos de saborear Cinco sentidos A natureza E é com a visão O teu nariz O teu nariz é o olfato Cinco sentidos Os ouvidos Os ouvidos são na audição Cinco sentidos E os teus olhos são na visão Cinco sentidos Já está quase Já está quase a acabar Só falta mais um É o boca e o paladar Cinco sentidos Para ajudar no dia-a-dia Cinco amigos Que juntos fazem a magia Cinco sentidos A te ajudar no dia-a-dia Cinco amigos Que juntos fazem a magia Tá-te a visão O paladar e o olfato E com a audição Vamos dançar agora esta canção Cinco sentidos Para te ajudar no dia-a-dia Cinco amigos Que cantam esta melodia E para resultar Estarem todos afinados Como o teu maestro Dos sentidos coordenados Cinco sentidos São sempre sentidos Crianças, bons estudos Um beijo super carinhoso Da Pro Manu para vocês Tchau Queridos alunos Façam com atenção Um beijo carinhoso Da Pro Bruna Então galerinha Caprichem nas atividades Um abraço da Pro Jana Tchau Até o nosso próximo encontro Um abraço carinhoso Da Pro Charline Tchau